Fala pessoal, Jack aqui de volta para mais um vídeo com vocês E hoje é um vídeo especial, eu peço para vocês ficarem até o final Que hoje a gente vai descobrir quem é esse lobisomem O Setorinha já está aqui do lado de fora montado na vaca dele, no touro dele E o lobisomem está amarrado pessoal, o Setorinha amarrou ele aqui Bicho feito zóia azul, ele feito de manteiga A gente precisa tirar aquele punho ali pessoal, que ele já está melhorando Para trazer aqui para o pasto também Mas não dá para passar aqui, que se for passar aqui com o boi, o lobisomem pega A Renacórdia está até folgada aqui Mas hoje nós vamos descobrir quem é esse danado aí Para isso você só deixa o like Deixa só o like, eu só peço o like de vocês aí Que vai ajudar o nosso vídeo a chegar a mais pessoas O fazendeiro está muito preocupado pessoal Porque esse boi foi muito caro, muito caro Por isso que ele está assim, preocupado O Jagun está ali o tempo todo agora E esse dali pessoal, ele ainda está caído, a gente não sabe o que aconteceu Talvez no próximo vídeo a gente vá olhar o que aconteceu com ele ali Para nós estar tratando dele também, tá? Aí aqui, vou mostrar para vocês O porco ainda está caído Ainda tem pedaço da perninha dele aqui tudo O porquinho está caído ainda Também vamos estar tratando dele O seuzinho está aqui Já trouxe uma vacina aqui para dar nele Vamos dar uma vacina dele aqui Contra a raiva, né? Pronto, vacinou o porco aqui contra a raiva Porque o lobisomem ninguém sabe, né? O outro está guardado ali dentro Vamos estar botando esse porco ali para dentro Nós já vamos ali pessoal Para olhar o lobisomem Vamos estar abrindo aqui Fica aí, não sai não Fica aí Vamos estar colocando ele ali para dentro Que dele vai se recuperar ali dentro O pobre está deitado Vamos passar a porca para esse outro aqui E deixar ele sozinho aqui Para ele não se machucar Essa porca também está prena Vamos fechar aqui a pote Eita, pote é dor Ficou boa A comida dele está ali Agora pessoal O Tiringa está aqui na fazenda E vamos ver o que é O Tiringa chegou aqui Vamos ver O Tiringa estava viajando Vamos ver o que é que eles vão estar conversando aqui pessoal Pois é Tiringa Apoi, aquela conversa que tu falou Era verdade mesmo Que lobisomem existia Nós pegamos um lobisomem rapaz Que atacou um boi Que o patrão tinha comprado Um boi novo Bonito Tiringa Tu vai ter que ver esse boi Eu estou dizendo a você Fé do rato se existe mesmo Lobisomem Vovô Já tinha brigado com o lobisomem Lá na pedra do Engar Para você que não sabe Bichão preto grande Filho da peste mesmo Vovô catou com ele Com a peixeira Que ele tinha 18 polegadas Ô peixeira O peixeira na boi O bicho levou nas costelas Vai tacar peste 18 polegadas É um facão Ô xerife Não me atrapalha Que eu estou te recontando Minhas histórias não É verdade mesmo Eu não gosto de mentira não Se tem uma coisa que eu não gosto É de mentira Apoi Tiringa Sem conversa Sem conversado É pura verdade A gente está até montando no bicho E setureia ficou lá Setureia é ruim Nunca acaba ruim daquele jeito Pegou Montou no bicho mesmo E deixou ele amarrado No morão da ponteira Tiringa Aí a gente vai ter que Fazer alguma coisa Com esse lobisomem Tiringa Porque o boi está lá no Fechado lá ainda O patião está até lá E nós temos que levar ele para o pásco Para o boi que foi atacado Pai Filho da peste mesmo Setureia acaba muito ruim mesmo O bicho é bravo Papai Vamos pegar esse lobisomem Vamos furar ele E desencantar rapaz Porque eu sei como é que desencanta O lobisomem Eu já desencantei Três lobisomas Lá na minha cidade Lá no Pernambuco Três lobisomas Eu desencantei Oxe Foi mesmo Tiringa Três lobisomas Mas rapaz Tu é bravo também Então é a mesma coisa De setureia Tô dizendo a você Tô dizendo Três lobisomas É só fazer um chucho Com esse chucho Que dá uma furada Debaixo do vazio dele No sovaco O bicho Se sangrar Desencantar Agora O bicho vai atrás do caba O caba que desencantar O lobisomem Ele persegue o caba Até o fim da vida Porque Essa vida eles gostam Eles gostam dessa vida Aí o caba Não pode não Tá desencantando não Mas Como vocês estão dizendo Que esse lobisomem Tá ali Deve ser um bicho feio Cachorrão Rapiludo Rap preto Cabeludo Pior que não Vitoringa Ele é um É branco É um lobisomem especial Ele é albino Nesse lobisomem Vou tá levando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra nós tá vendo Vamos lá Vou tá levando lá Pra tu tá vendo Tu e todo mundo Que quiser ver Pessoal só Baixa e dá like Nesse vídeo aí Pra gente tá trazendo Aí o lobisomem Deixa o like quem não deixou ainda Rapaz do céu Mó espia mesmo Cachorro ré branco Bicho Albino Rapaz Nunca vi dessa qualidade Não viu Todos que eu pegava lá Na minha cidade Eles eram cabeluda Bicho feio de carniço Agora esse daí não Esse daí é albino Ó Pai do céu Oxê Ó o bicho Tá se estibuchando Eita Será que ele tá Destransformando Cara Eu vou lá de novo E vou pegar Esse filho da peste Vou meter a faca Quer ver Eu vou lá desencantar ele Não Não Tá tudo Tá doido Ó não Oxê Esse bicho de mulher Você vira lobisomem Jú Como é que é Tiringa É rapaz Se esse bicho Mordeu um caba Vira lobisomem A sina do caba É correr sete Darimba em noite De lua cheia Ih Rapaz Eu não acredito não Rapaz Rapaz Acredita que Esse tubisome Mordeu O boi Mordeu o poe E mordeu um caba Que trabalha Aqui na fazenda Novada Eita Cumpadre Agora Azedou o caddo Feijão Esse caba Vai virar lobisomem Será Tiringa Ah pô Eu não tô lá Dizendo a você Rapaz Ah pô Eu tô dizendo a você Que é Porque O bicho Se ele molhou os bichos Não Agora o ser humano Que esse caboclo Molhei O caba Tá lascado Tá lascado Oxê O que é aquilo ali Que O lobisomem Virou numa pessoa Vamos ali ver Quem é que é aquele Oxê Cara Eu tô Conhecendo aquele Eu também Tô conhecendo Aquilo Ele é seu albino Eu não acredito Não Que seu albino Vira lobisomem Não Oxê Seu albino Ah Seu albino Tava viajando E virou Eu não acredito Eu vou lá Falar com ele Ô seu albino Sobino Sobino Ô seu albino É o senhor O que tá acontecendo Ai Por que que eu tô com a corda Amarrada no meu pescoço Tô sentindo muita dor Pelo corpo Ah Ora O senhor virou Foi lobisomem Que conversa é essa Que conversa é essa Que o senhor vira lobisomem Seu albino Oxê Ah Tô cansado Para Isso tá mal contado Sobino Como é que isso pode tá acontecendo Aqui na fazenda Tiringa Pois é Essa história tá mal contada Seu albino vai ter que contar Essa história pra nós Porque eu não tô Eu não tô acreditando nisso não Um lobisomem aqui É seu albino Não é se desconfiar O lobisomem era albino É ele mesmo Eu posso explicar Cara Ele desmaiou Essa história pra ele explicar Vai ficar pro próximo vídeo E eu já peço pra vocês Deixarem o like Pra nós poder tá desvendando isso Como foi que aconteceu Essa sina com seu albino Um abraço de setor